São Paulo, famosa por seu trânsito muitas vezes congestionado e caótico, vê crescer os serviços de entrega com ciclistas. O segmento que mais procura entregadores que usam a bike é o de alimentação, porém outras empresas têm usado o sistema para entrega de documentos em domicílio, como o Hospital do Coração. André pedala há seis anos e faz parte da equipe que entrega os diagnósticos. Vários elogios, sempre uma surpresa, nossa que legal você receber por um ciclista, é bem interessante, é bem legal quando tem essa reação também, a gente fica mais feliz. Além de ser amiga da natureza, a nova opção pesa menos no bolso das empresas e dos clientes. No Hospital do Coração, a opção reduziu pela metade os custos com entregadores. O paciente também está ganhando. A taxa de entrega caiu de 12 para 6 reais em relação ao serviço de motofrete. Durante os meses de experiência, os ciclistas entregaram 20% dos diagnósticos. A expectativa é que eles sejam responsáveis pela metade do serviço, o que deve gerar mais empregos e reduzir o impacto ambiental. Um piloto de 60 dias, a gente entregou 720 exames que foram percorridos 895 quilômetros, o que dá na proporção de não emissão de carbono corresponde a 65 quilos de CO2 não emitidos em comparação com uma moto. De acordo com o Sindicato dos Motociclistas de São Paulo, existem hoje cerca de 3 mil ciclistas registrados trabalhando com entrega aqui na cidade de São Paulo. Mas não há, no entanto, uma lei que regulamente essa profissão e nenhum curso específico para quem quer trabalhar com isso, o que tem dificultado a contratação desses profissionais. Na empresa gerenciada por Francisca, a demanda pelos bike mensageiros vem aumentando, impulsionada pelo setor de alimentação. Para ela, o problema agora é a falta de mão de obra para acompanhar essa tendência. Ele tem que ter um condicionamento físico, ele tem que ter a bike dele, porque a gente paga a locação, ele tem que ser educado, asseado, não existe um curso preparatório para isso, então a gente procura dar pelo menos as orientações básicas, tem que ter agilidade. Raul preenche os requisitos. Pedala 22 quilômetros toda manhã para chegar de Taboão da Serra, a sede da empresa na Vila Mariana. Faz em média sete entregas por dia e também volta para casa pedalando. Mas ele conta que o preparo físico não é o principal. O que precisa para ter na bicicleta é tranquilidade. É mais, eu acho, preparo mental, né? Mais do que preparo físico. Tem pessoa que malha o dia inteiro na academia, faz de tudo, aí chega aqui e não consegue nem ir até lá em cima na Reboço.